Porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança, nós nunca seremos felizes sozinhos. Guarde essa ideia, você não, às vezes tem crises na nossa vida que a gente pensa, eu vou dar um chega, vou embora, vou lá para o Piauí, oi Piauí, pego nas minhas malas e, é uma tentação, você nunca será feliz sozinho, você precisa dos outros, infelizmente na nossa cultura, a nossa cultura é marcada por um fortíssimo individualismo, uma mentalidade que eu me basto a mim mesmo, você vê tanta gente que já não casa, que vive sozinha, tem o seu emprego, o seu carro, como se fôssemos uma ilha, e teve alguns filósofos do século XX, alguns filósofos famosos, que diziam frases assim do gênero, o inferno são os outros. Esse modo de pensar é uma perversão, o homem é um ser profundamente relacional, precisamos dos outros, fomos feitos para estabelecer relações de amor interpessoais com os outros, o inferno não são os outros, como me diz Sartre, por exemplo, nós precisamos dos outros, padre, mas o meu marido, os meus filhos são desarromados, mas precisamos, fomos feitos para amar e ser amados, e o pecado original e as suas consequências em nós complicam esta vocação, por isso eu dizia, encontrar o verdadeiro amor e permanecer no verdadeiro amor é uma luta que dura. E vocês também têm essa experiência, as suas amizades você tem que lutar por elas, tem que perdoar, tem que telefonar, parabéns, tem que se interessar, as relações se constroem. Então, resumindo, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus nós quisermos é uma família, três pessoas em comunhão perfeita no amor, um só Deus, em três pessoas distintas, você e eu fomos criados à imagem deste Deus, e isto significa que somos seres chamados ao amor, chamados à relação, sem os outros, a nossa vida não dá certo, não esqueça esta verdade, você precisa de Deus, precisa dos outros, porque o seu coração foi feito para amar e ser amado.